A gente fez, vamos contar uma história aqui que ninguém sabe Uma vez a gente fez um jingle pra Volkswagen Que infelizmente não vendeu Ficou lindo né O jingle era uma música bonita pra caramba Era um cinco jingles Nas cinco regiões do país Vou cantar, agora se alguém quiser copiar o jingle vai ficar Já foi Pé na estrada lá vou eu Minha vida é levar meu caminhão Lembra disso? É E era uma coisa bem Agora chega porque senão a gente vai ter que cobrar deles Exatamente E aquela coisa romana É Carrego as saudades de casa E a carga pesada do meu caminhão Aí vem aquela romantização Mas eu não viajo sozinho Tem sempre alguém no meu caminho É linguagem de crente né Totalmente Jesus não, é o caminhão da Volkswagen Era um jingle crente Porque era a Volkswagen evangélica Seria a Volkswagen E a carga pesada do meu caminhão 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 do